E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, Vivo! Galera, estamos aqui com mais um vídeo de hoje, galera, eu decidi trazer Flag Link de volta ao canal, sim, faz muito tempo que eu não trago esse jogo, além disso, faz muito tempo que esse jogo foi lançado, mas eu acho esse jogo incrível, galera, e hoje eu decidi, eu pensei assim, falei, meu, eu vou dominar o mundo, eu vou infectar o mundo com a bactéria chamada batata, galera, a batata vai dominar o mundo, porque eu vou infectar todos e possivelmente matar todos do planeta Terra, então tome cuidado, se alguém espirrar do seu lado, ele pode estar infectado com batata, que é a nova bactéria, eu sou a bactéria batata e eu preciso escolher um local para iniciar a infecção, galera, e que lugar melhor do que iniciar a infecção no Brasil, né, porque eu sou brasileiro, nasci em São Paulo, então, vamos começar a infectar todos do Brasil, uma pessoa já foi infectada, batata infectou o seu primeiro humano, fraco, é, porque não está acostumado a temperaturas altas, mas, quanto mais DNA você pegar, você pode infectar mais pessoas, beleza, deixa eu ver se eu já posso fazer algum upgrade nele, Ahn, deixa eu ver, sintomas, transmissão, é sempre bom a gente aumentar a transmissão da nossa bactéria, né, meu, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, ó, vou transmitir pelo ar, pra ficar mais fácil da nossa bactéria, ó, passar pelos ares de São Paulo, beleza? Dou play e vamos vendo, você desenvolveu bem a bactéria batata, ok, deixa eu avançar um pouquinho, né, porque vai lá então, ó, 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 já infectou sete pessoas no Brasil, galera, eu cheguei lá, deu uma, deu uma tossida na frente do cara, vamos pegar mais DNA, boa, ó, está infectando bem, hein, 12 pessoas, ahn, está infectando todas as pessoas do Brasil e pode se tornar uma praga grande, ok, Tá, deixa eu ver, tem mais ponto? Posso fazer mais uma coisa? Sintomas, ahn, deixa eu ver, ahn, chance de infecção, ahn, áreas densas, essa é uma boa, porque aí, ó, quem tiver infectado com batata, vai ficar tossindo, e a tosse, galera, vocês sabem que é fácil pra passar pros outros, Então, infecta o Pernaná, eu não sei o que causa a tosse, mas beleza, vai infectar essa região, o vírus batata vai infectar, ok, por enquanto está só no Brasil, galera, opa, o Matsunami pegou o oeste da África, ok, vamos pegando mais DNA, tá, eu estou com mais de 15 de DNA, então vamos, ó, aumentar as coisinhas, transmissão, sintomas, usabilidades, deixa eu ver, eu vou aumentar as habilidades, Porque, né, como a gente está no Brasil, ele mesmo falou que a bactéria pode ficar meio ruinzinha, né, porque não está acostumada a coisas boas, ahn, cria uma proteção para todos os climas, boa, vai essa também, né, Porque aí vai pra quente, vai pra normal, já estamos com 140 pessoas infectadas, galera, ok, olha só, 210, caraca, batata infectou, é, centenas de pessoas no Brasil, Aumentando a sua chance de infectar uma pessoa saudável, continua evoluindo, ou seja, pessoas saudáveis estão pegando a doença batata, porque eu estou infectando todos, Opa, mais uma bolinha de DNA, boa, tá, já estava dando uma avançada, estamos com 10 pontos, vamos segurar mais um pouco, dá pra gente aumentar alguma coisa? Transmissão, por vacina, por mosquito, ou pela água? Pela água é bom, hein, pela água pega feio, viu? Caraca, opa, a batata infectou milhares no Brasil, Pessoas estão ficando cada vez mais infectadas, mais e mais, já infectamos 6.462 pessoas, galera, e vamos lá, estamos pegando aqui bastante DNA, Opa, batata chegou na Bolívia, eu acho que lá tem batata, mas não a doença, beleza, cadê, 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 aqui ó, começou na Bolívia, tem 30 pessoas infectadas, Enquanto no Brasil, mais de 100 mil, opa, chegou, chegou nos Estados Unidos, boa, 9 pessoas já estão infectadas nos Estados Unidos, beleza, A gente pegou, teve uma mutação e a gente pegou o sintoma rash, eu não sei o que é o rash, mas a gente já dá uma olhada, vamos só pegar mais pontos, Ok, quanto mais você evolui, mais você precisa aumentar a resistência da bactéria, beleza, ok, e o bom, galera, que pelos Estados Unidos, Vai começar a infectar o mundo todo, porque nos Estados Unidos tem galera que vai de avião, tem galera que vai de barco, opa, olha o que eu disse, Acabou de chegar no Reino Unido, e galera, olha o Brasil como já tá infectado, 20 milhões de pessoas, caraca, e tá infectando cada vez mais, Olha aí, olha aí, Brasil já tá ficando vermelho, galera, caraca, ó, 21 pontos, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer, Sintoma de rash, ah, isso aqui, o rash aumenta a infecção, é tipo alguma coisinha na pele que dá, tá, deixa eu ver, o que mais que a gente pode fazer, Ah, infecção quando beija, pode ser, é três pontinhos, né, deixa as pessoas menos produtivas, isso é bom, porque quem tiver infectado não vai querer produzir a cura, Tá, irritação, tá, essa, a pessoa vai ficar com paranoia, ou seja, ela não vai querer procurar ajuda, esse é bom também, tá, estamos com quantos pontos? Sete pontinhos? Vamos aumentar, ah, não dá pra aumentar nada, né, dá pra aumentar alguma coisinha aqui, ó, suor, ah, deixa eu ver, vômito, não, pneumonia, ah, não, anemia, ah, não, deixa eu ver o que mais, Não, vamos esperar, vamos juntar mais pontos pra ver como que a galera vai reagir, né, caraca, batata é mais infec... 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 suoso, eu não sei qual que é o termo, É mais infectante do que o HIV, e caraca, olha o Brasil, galera, quase todos do Brasil já estão infectados, então, ó, acabou pra você, viu, meu querido, ó, O Brasil inteiro está infectado por batata, todos conhecem o canal do Febatista, imagina, ah, ah, ia ser bom, Brasil começa a trabalhar numa cura, Ok, mas vocês sabem que no Brasil as coisinhas não funcionam muito direito, então vamos tranquilo, vamos ficar tranquilo, tá, o que a gente precisa é mais pontos, galera, Quanto mais pontos de DNA, mais coisas a gente pode fazer, ou seja, aumentar a resistência, que é uma coisa boa porque, ó, Você percebe que nos Estados Unidos, está infectando pouco, ó, 80 pessoas ainda, está começando no mundo inteiro, mas não está se espalhando muito, Que nem aqui nos Estados Unidos, ó, está baixo, enquanto no Brasil infectou todo o Brasil, Bolívia, está quase, beleza, ó, 32 pontos, É bom a gente já dar uma aumentada, transmissão ou habilidade? Eu acho que habilidade, isso aqui, ó, é, deixa pra todas as resistências, né, não, Vamos pegar, clima gelado 1, e esse aqui é pra atrapalhar a cura, galera, beleza, a gente tem mais 9 pontos, O que que dá pra aumentar? O que que é isso aqui? Aham, beleza, pode ser fatal, isso aqui a gente já pode começar a matar as pessoas, Mas eu vou esperar, galera, porque a gente precisa primeiro infectar todo mundo, pra depois começar a matar a galera, né, Porque o nosso objetivo é matar todos, tá, então eu vou esperar mais um pouquinho, pra gente juntar mais DNA, E aí eu aumento a transmissão, pra ferrar o mundo inteiro, beleza, ó, começou a pegar bastante aqui, ali na Colômbia, Ok, bastante ponto, calma, parou, rato, pombo ou ovelha, sangue, tá, vamos pegar esse, beleza, por sangue, Porque a galera que não tem muito dinheiro pra se cuidar, vai em hospital básico, e aí a batata tá lá, Batata tá lá pegando geral, ó, tá vendo aqui como já tá pegando bastante, aqui também na África, tá indo bem, Tamo indo bem, beleza, ai meu Deus, tem muito ponto, tem muito ponto, tem muito ponto, meu Deus, Caraca, veio muita coisa, vamos aumentar a transmissão, vamos pro mosquito, passarinho, não, passarinho não, Ar, ar 2, né, porque eu quero que o ar entenda do mundo e seja infectado com a nossa doença, Ok, ó, tá pegando bem agora, hein, caraca, América do Sul inteira quase já foi pega, beleza, A batata pegou a inflamação, ok, então quem pegar, batata vai ficar inflamado, a primeira morte na América do Sul, galera, Até fala aqui, será que é um azar ou o começo de algo terrível, é, meu querido, eu vou acabar com o mundo, Vou acabar com todos, beleza, ó, a Arábia Saudita já fechou os aeroportos por causa da doença, ok, E tá começando a pegar mais, hein, galera, olha aqui a África, olha o oeste da África aqui, já tá pegando tudo, Vamos, beleza, ai meu Deus, tem muito ponto, tem muito ponto, 41, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Ah, por sangue, pode aumentar a mutação, mosquito, rato, áreas urbanas, pode ser, pode ser, pombo também, Não, vamos pegar a água 2, agora que ferrou, caraca, e aqui, galera, fica extremamente transmissível, Vamos ver como que vai dar agora, hein, ok, ó, tá pegando bastante aqui no Irã, no Afeganistão, na Índia, pegou bastante também, Enquanto isso, Estados Unidos ainda tá bem tranquilo, não sei porquê, ainda não, chegou no Canadá, mas tem poucas pessoas, Vamos lá, a África inteira já tá começando a ser infectada, ó, galera, a África inteira já tá pegando, A China também, tá indo bem, tá indo bem, ok, a Arábia Saudita já tá começando a pegar cura, beleza, mas não vai pegar não, Meu Deus, tem muito ponto, galera, eu nem percebi, vamos lá, isso aqui pra ficar extremamente transmissível, Vamos aumentar também a resistência a drogas, galera, pra galera ir demorar na cura, tá, isso aqui também, Porque aí a resistência dos remédios não vai funcionar direito, pode ser que por isso que não esteja pegando nos Estados Unidos, Eu acho que foi por causa disso mesmo, ó como que tá agora, galera, caraca, agora que ninguém escapa da batata, Olha aí, ó, Estados Unidos inteiro já tá pegando, é porque eles tomam muito remédio, galera, tá, vamos aumentar o quê? Isso aqui pra todos os climas? Ou pra clima frio? Vamos pra clima frio, porque a gente tá chegando pro Canadá, né, Canadá geladinho, Tá, mais trabalho pra desenvolver a cura, isso aqui diminuiu a velocidade, e pega esse aqui, ó, pra pegar em todos os locais, Deixa eu ver, sintomas, vamos começar a pegar mais sintomas, galera, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Esse aqui, seizure, hum, esse aqui pode ser letal, paralisia, paralisia é letal, viu, galera, vamos, ok, Ó, Estados Unidos inteiro já tá sendo pego, o Canadá tá começando e já tá ficando grande, deixa eu ver, Enquanto isso, a Rússia tá começando agora, começando agora, porque a Rússia também é frio, tá, tá aumentando, Eita, galera, lembra que o mapinha tava todo verdinho? Agora tá tudo vermelho, meu Deus, olha a Rússia, olha o Canadá, Tá chegando até na Greenland, ok, a Iceland tá bem, a Suíça, Finlândia, tamo indo bem, galera, A gente já tá quase infectando o mundo todo, olha aí, quase o mundo todo já tá infectado, galera, quase o mundo todo, Meu Deus, 96 pontos, calma aí, calma aí, vamos com calma, aumenta aqui a dificuldade, beleza, Aumentei também pro clima 3, ou seja, nenhum clima vai parar a batata, deixa eu ver como que tá, Eu acho que eu posso começar já a matar geral, né, galera, acho que eu posso começar a matar geral, hein, Vamos esperar, vamos esperar, eita, olha só, galera, o mundo inteiro tá infectado, galera, A cura tá em 50%, mas eu não ligo muito não, sabe por quê? Porque ela vai acabar com todo mundo, Ó, eu acho que o mundo inteiro tá infectado, galera, eu acho que é isso, o mundo inteiro tá infectado, Ou seja, agora é hora pra gente transformar a batata em algo letal, galera, começa com coma, O que mais? Ó, se eu pegar 34 pontos, todo mundo morre, pegou a batata, morreu, caraca, pesado, né, Mas é a doença, galera, vamos, agora os números de mortos vão começar a aumentar, E a cura também pode ser que eles comecem a lutar mais contra a cura, né, a procurar cura, né, não contra, Ok, beleza, deixa eu dar mais uma avançadinha, é pra ir mais rápido, vamos lá, mais rapiduzão, beleza, Beleza, eu estouro essas bolhas pra parar a cura, ok, meu Deus, mas a cura também tá rápida, hein, galera, Calma aí, calma aí, eu não tô ganhando mais ponto? Por que que eu não tô ganhando mais ponto? Habilidade, aqui é 27, mais um pontinho eu consigo deixar mais difícil a cura, ok, beleza, vamos, 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 Tá, tá matando bastante, beleza, mas até então eu não tô ganhando mais ponto, hein, galera, Ahn, beleza, tá, 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 calma, 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 então eu já sei, eu vou pausar, por quê? Pelo jeito a gente não vai ganhar mais ponto, galera, ou seja, precisamos transformar batata na coisa mais letal de todas, Deixa eu ver se alguma dessas deixa mais difícil procurar a cura, pode ser fatal, pode ser fatal, Ahn, pode ser fatal, imunossupressão, deixa eu ver se algo aqui deixa mais difícil, é, da galera descobrir a cura, né, Ok, nada, tumor, ahn, eu não sei qual que é mais pesado a gente pegar, hein, ahn, dá pra ver aqui, ó, dá pra ver a letalidade, Esse aqui deixa bem letal, hein, infecção no sistema, ok, tá, pega esse, beleza, agora a gente tá com bastante ponto, Ou seja, agora vai matar, a gente já matou 56 milhões de pessoas, e no mundo inteiro tem 7, meu Deus, são muitos números, São 7 bilhões, eu acho, não sei, mas vamos lá, opa, mais pontinhos, beleza, a cura já tá em 83%, a cura tá chegando rápido, Mas a gente tá matando bastante, galera, a gente tá matando bastante isso que é bom também, né, tudo bem, né, matar não é muito bom, Mas aqui no jogo é, aqui no jogo pode, viu, aqui no jogo pode, meu Deus, tá em 95% a cura, o que eu posso fazer pra parar esse trem? Eu não posso nem mais aumentar a coisa não, tá, a cura tá em 95% pronta, ai meu Deus, para essa cura, para essa cura, ok, mais ponto, calma, Ai meu Deus, a cura já tá quase 100%, meu Deus, galera, eu tô nervoso, eles vão acabar com a batata, o que que eu posso deixar? O que que eu posso transformar em mais letal? Caraca, eu não tenho mais ponto, galera, eu só tenho 10 pontos, tá, eu tô vendo o que que aumenta mais a letalidade, Ai galera, eu acho que não vai dar, viu, mas pelo menos a gente tá matando muito, a gente tá matando muito, quanto mais tempo, Eita, a cura já tá 100%, caraca, o mundo inteiro já tá sendo curado, olha aí galera, 50% da galera já foi curada, não, 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 Mais ponto, calma, parou, parou, segura, meu Deus, eu poderia pegar alguma coisa para acabar com tudo, né, seizure, pronto, só para deixar mais difícil, Ai, tá, vai, segura, segura, batata começou a ser assustador, ai, caraca, mas ó, a galera foi erradicada, a doença parou, mas galera, se vocês pensaram por outro lado, Calma aí, calma aí, calma aí, ué, não vai mostrar não? Ah tá, tá fazendo o check-up geral, calma aí, não, eu quero mostrar, galera, o fim da doença, Que foi quando a gente matou, que a gente matou muita gente, galera, a gente matou, eu acho que 10% da população mundial, E isso é muita gente, claro que a gente pode fazer uma super doença para matar todo mundo, mas batata foi letal, batata infectou o mundo inteiro, E matou 10% do mundo, galera, foi muita coisa, olha o mapinha, como que tá, olha o mapinha, em um ano, batata dominou metade do mundo, galera, ó, Olha aí, olha aí, olha aí, e pessoas começaram a morrer no mundo inteiro, ó, o número já tá em 26 milhões, 45 milhões, 54 milhões, 210 milhões, 300, Não, tem muita gente que morreu, galera, muita gente morreu pela nossa doença, ó, 591 milhões de pessoas morreram com a nossa doença, Foi bom, foi bom, poderia ter sido melhor, poderia, mas foi muito bom, galera, mas, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, Se você gostou desse vídeo e quer ver mais Plague Inc. no canal, não esquece de deixar o like, e até o próximo vídeo, galera, Falou e bate aqui, tchau, cuidado com a batata, viu, se alguém tossir do seu lado, cuidado, falou!